Mais um vídeo aqui pra você galera, no segundo tempo, canal M30, segue a gente no Instagram e se inscreve no Youtube galera A bola rolando aqui, parte pra cima, chega, perde, ganha, bate, braço pra lá, braço pra cá, o juizão vem ver o jogo normal Tudo normal aqui, clássico local, Vila Pombos, PSG e a equipe do... dos casados galera É o PSG de Madeira contra os casados de Gena, zero pra lá, zero pra cá, jogo pegado com muita rivalidade A bola vai ser lançada lá dentro, tira ali de cabeça o Zé Pezão, vem shampoo, ajeita com a cabeça Trabalha a bola ali com o Zé Pezão, olha ali o lance, toca daí pra Danfe, ajeitada ali, chega ali no corte puro Chega o goleirão, o zagueirão e bota a bola pra fora e não quer saber de brincadeira São as emoções aqui do segundo tempo galera, de os casados zero... opa, Zé Pezão falhou feio ali Os casados zero e a equipe do PSG de Madeira, zero... só lembrando que o nome do time é Barcelona Hoje ele veio com o padrão do PSG, a gente tá afirmando aqui o PSG galera, a bola rolando ali, lateral Shampoo vai pra bola, cobra ali, chega o Willian, deixa a bola passar, tocado ali na frente, olha aí O Kelvin só protege Chega ali, toca o Leleu, vai... ajeita ali o Leleu, vai... tenta ali o Leleu, vai Zé Pezão, rouba a bola Vem o Zé Pezão forte, sobra pra Leleu, o Zé Pezão briga ali e é falta A bola já cobrada ali, são as emoções aqui do segundo tempo galera, de os casados zero, PSG zero Olha ali a bola rolada pros casados, chega o Willian, forte, tocado ali, Henrique chega, chega o zagueirão ali O Leleu, bota a bola pra fora A bola, Zé Pezão, cobrança, chega o Willian, toca ali por debaixo das pernas de madruga, toca ali pra... Olha ali, olha o chute do Xampu, surpreende, Hilux, belíssima defesa Bota pra fora o goleiro Hilux ali, quase que o Xampu faz o gol ali Jogo bom aqui nos pombos, clássico envolvendo Barcelona, envolvendo PSG Confundo muito porque o nome do time é Barcelona, mas hoje tá com o padrão do PSG e a gente vai de PSG Vai ser cruzada a bola ali, cruzada a bola, tira ali o zagueiro Leleu Tocada ali, Xampu, dá aquele corte, vai madruga, erra Sobra ali para a equipe dos casados Toca ali, Zé Pezão, chega, chega forte ali o madruga E bota a bola para a lateral Tocada ali, chega Xampu Tocada para o Willian, Willian para a Xampu Bola lançada lá de Itália, sobe de cabeça ali a equipe do PSG Chega ali forte ali, zagueirão da equipe dos casados E tira a bola para a lateral Vai Marcelo, erra, vai a equipe, opa, Marcelo recupera O juizão da falta ali de Marcelo A bola tocando ali para a equipe dos casados Os casados vão, opa, tocada ali, chega Tocada ali, tenta tabelar ali o danço Mas Lateral para a equipe dos casados Vai Zé Pezão, Zé Pezão toca ali Corta ali, corta e rebota Chega Zé Pezão Cobra o lateral Zé Pezão Toca aqui para Xampu Xampu Gira o jogo, corta ali de cabeça O Kelvin Bola a favor da equipe dos casados Bola tocando ali Chegou o Willian, dança Aí chega ali o Elton, acaba com a festa ali Lateral para a equipe dos casados Vai Zé Pezão, vai Zé Pezão Cobra do lateral, sobe de cabeça Tira ali o Kelvin Tira ali a bola Sobra ali para o Leleu Que tenta aquele giro, mas não consegue Os casados é pressão em cima Bola cruzada, chega ali travado o chute É, escanteio A bola cruzada ali, vai Xampu Torto, 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 chute Gente, segue a gente lá no Instagram Se inscreve no canal M30 Dá aquela moral para a gente crescer aqui em Cachoeira, em região Quero mandar um abraço aí para a galera de Agrestina Meu amigo Marcelo aí Marcelão, aquele abraço E todos os seguidores de Agrestina Um abraço àquela galera lá Que nos segue no canal M30 e no Instagram Galera É lateral Está lá rolando aí Olha ali os casados Corta a bola, chega Xampu Tabela a bola, vai com o Danf Bom jogador Toca ali, erra ali o passe Toca para o Leleu Que é outro bom jogador Dá aquele balão Sobe Tenta ali Dá a bola Erra ali o Leleu Toca ali Vai o Herto Vai chutar Chuta forte Chega ali travando com o Willian Vem aí a equipe dos casados Parte para cima Tenta ali Toca ali para o Danf Danf vai chutar Opa Que defesa do goleiro Railux Já está sendo o nome do jogo Duas belíssimas defesas do segundo tempo Fez uma no primeiro e duas no segundo Goleiro Railux Você cobrado o escanteio ali Se enganchou com a bola ali O juizão vai parar o jogo e dar irregularidade Em cima do Do atleta do Barcelona A bola vai ser Cobrada o tiro direto O Hélito ajeitando ali a bola A bola vai ser Vai para a cobrança ali O Hélito Ali cruzada a bola Ali chega o Hélito Toca no lance Bola lançada lá Chega de cabeça ali Corta para a equipe dos casados A bola está rolando ali Chega Danf Dá aquela ajeitada Chega forte ali Na marcação A equipe do Marcelo A bola já sobra ali Para os casados Aquele drible Chega forte ali E marca falta Para a equipe dos casados Em cara em cara Clássico local Muita rivalidade Muita reclamação Da arbitragem E é isso aí galera E a gente filmando tudo aqui No canal M30 Deixa teus comentários Se gostou ou não gostou Deixa teu like E vamos embora Vamos embora galera É o clássico local aqui Vila Pombos Zero para a equipe dos casados Zero para a equipe Opa a bola cobrada Mas só passa a frente Zero para os casados Zero para o PSG De Madeira Os casados Vigena Aí o goleiro Raio Lux Bota a bola para a frente Chega Zé Pezão A bola tenta enganar ele ali Aperta o Hélito Vai o goleirão Joga a bola para cima Chega Leleu Mete no peito o Hélito Chega o par forte É falta para a equipe do Do PSG PSG para cobrança de falta A bola vai ser cruzada Lá dentro da área Para o Hélito Chance tem a equipe do PSG Vai ser cruzada a bola Bola cruzada Tira ali de cabeça O Danf É escanteio Vai para a cobrança ali o Leleu Cobrança de escanteio Vai meter a bola lá dentro da área Vai Leleu Chega ali o Willian Atravessa a frente É outro escanteio Vai para a cobrança ali Escanteio Escanteio Bola levantada Não Corta ali Chega Leleu em cima Chegou na frente Vai para cima A equipe dos casados Tocada ali Recupera a equipe do PSG Daquele toque É lateral Para a equipe do Do PSG A bola vai ser tocada Para o Zé Pezão O Zé Pezão Trabalha a bola Dá aquele chute Mas Mascado Sai para fora Tira direto para a equipe Dos casados Bola lançada Tira ali o Zé Pezão A torcida Comparece aqui ao campo Galera em massa Estamos filmando tudo aqui Canal M30 Segue a gente no Instagram Deixa teu like Faz teus comentários Mandar um abraço A galera de São Caetano Nosso amigo Darão Opa Chega forte ali O Willian e o Elito E a bola é lateral Mandar aquele abraço Para Darão De São Caetano E toda a galera Lá de São Caetano Que está curtindo Nosso canal E segue a gente Também no Instagram Bola rolando ali Lateral para a equipe Do PSG A bola vai ser lançada Dentro da área Cabeça nela Opa Chega a erra Falha Olha ali O goleiro Olha ali Sobra para a equipe Quase que Chega a equipe O Juizão está dando escanteio Para a equipe Do PSG Chance Olha ali Olha ali Rouba ali a bola Chance ali Viva o Leleu Chuta ali Travada ali O chute É lateral Tem pressa não Tem pressa não Leleu Quero mostrar ali Tem arquibancada ali Em cima das pedras Torcedor lá assistindo O grande clássico local Aqui nos pontos Na vida pontos Bola cruzada lá dentro da área Sai o goleirão E pega Que cata firme Tem pressa Tem pressa que os casados Tem pressa para fazer o gol Galera Lança ali parado Juizão da amarelo Para o atleta do PSG Esse cobrado ali Toca ali para o Willian Willian troca ali para a dance Dance parte para cima Toca aquele passe Passe e toca errado Hilux bota a bola para frente Vai ter o destaque Da partida A bola rolando Tocando ali Pode ser Tessão vai Vai para a bola ali Tenta surpreender Hilux Mas a bola sai para fora